Eu sou um jovem milionário, eu já não penso mais como antes Lembro que eu só andava triste, agora meu sorriso tem diamantes Dinheiro traz felicidade, dirigindo minha macerate Não vou a pé na cidade, só ando com a mão no volante Segura o BA! Segura o BA! Segura o BA! Segura o BA! Ai, 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 e o Bill Rouse começa, acertou! E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, quero ver! Sangue! Mano, sem comentários, o Mike vai bater aqui no acerola e no ex-presidiário Olha essa barba, no rebarba, bagulho é sério, você tá ligado? Meu mano, eu vou bater nesse cara de mente parda Ex-presidiário? Olha o papo do arrombado Qual foi? Você já tá tremendo? Tá em choque de ser tomado? Eu solto na sua frente! Já tá com medo? Qual que é a fita? Vou tomar esse anel do seu dedo! Faça rima, intercala, você passa mal Não paga de bandido, você não é de vences não E nunca vai ser também, eu tô tranquilo Fazendo um rap pesado, você sabe na base que eu te aniquilo Mano, cê fala de ata e de prejudiário Só que na parada, mano, eu faço na palhinha Mano, o que que tá acontecendo? Tô batalhando com o quebra-mola na cara e o cara de saídinha De saídinha até atalaia Só que cê apanha no sainha maia Aê, sabe que agora cê não breca De decorada tem um monte, eu acho que cê é asteca Não sou asteca, mas sou gênio igual os maia Sendo que hoje você vai morrer aqui nessa praia Cê vai perder, tu lembra o pontal pra mim? Falei que sou gênio igual o maia Versando igualzinho o Tim Tudo bem, vou mostrar como que eu vou Fazendo rima boa, falo até let's go Cê falou que eu tô de saídinha E o bagulho é diferente do estado Logicamente que eu tô de saídinha Pra comemorar o feriado do seu finado Só que sua vida tá por um fim, não entende Mano, é feriado, não vou arrancar os meus coços Bancam seu dente Não tá entendendo, sabe que agora eu fico é próprio Mano, arranca o seu dente Dá por cima, arranca o seu óculos Yeah! Vamos lá, né, mano lá! Barulho pra Mike Milhauser Lucrazinha J 1x0 o Mike Milhauser Quem terminou começa nessa budeca E aí, todo mundo na vibe, pô! Chega pro nós! Eita, batalha! Eu tenho um grito, ó Cês vão falar Hot Wheels Battle for Five Yo, 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 yo I know if I know I know free I know I know fly Hot Wheels Battle for Five I know if I know I know free I know I know I know fly Hot Wheels Battle for Five E vem, o oh, oh, oh! Tô flex, 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 ô mic track 1, 2, ae, você tava puxando a vibe, olha só, tô insano, quando ele começou a falar pensei que já tava rimando, porque é desse mesmo jeito que cê ataca, meu pai, e agora mano tá ligado, a rima sobressai, não sobressai, você que sai daqui, por isso eu pego o mic representa Itapvi, ele falou de dia dos finados, isso é complexo, só volta a se ouvir, thriller do Michael Jackson, só que é sem maldade eu vou te dizer, cê falou de finado, então para pra entender, falar de finados a batalha é relativo, onde os finados tem mais importância do que os que rimam vivo, tudo bem, a gente vai demandando no freestyle que é além, muitos é morto vivo, coloca rosas na verdade, só que a gente é esperança, nós bota a Rosas Parkes. Olha só como cê fala até de Michael Jackson, nessa parada eu faço no free, como se fosse até um videotrainer, mano você vai pra batalha e tá batalhando com um zumbi. Não é zumbi, eu vou improvisar, fazendo freestyle cê sabe que agora eu vou te explicar, você falou que você é um finado, eu preparei dois caixão, me chame de senhor Omar. Senhor Omar, tá ligado, então eu vou ter que te falar, sabe por que você vai perder a moral, senhor Omar é salarico, me finge de morto pra voltar e te dar um pau. Olha só o Omar que já tá trágico, fazendo um freestyle e hip hop aqui é mágico, vou mandar clichê, questão de momento, o Omar que tava no mercado e não encontrou o seu talento. E aí, vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá, barulho para as rimas de Lucas em A.Jota. Mike Milrose. Os dois, foi peidado essa votação, hein mano. Olha que tanto gente tem aqui, mano, tem mais de 150 pessoas aqui, sei lá mano, tem uma galera aqui, velho, vamos, escolher uma dupla aí, velho, solta a voz, mano. Barulho para a Lucas em A.Jota. Mike Milrose. Terceiro round, certo, familiar, quem começa aí. Lucas em A.Jota começa, tem que é terceiro round, muito louco, grita. E se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita RIP, 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 RIP. Falaram até senhor ou mais em cima da batida, eu falo que você é ruim, mano, você concorda, não me estressa. É porque pode me chamar de Júlio, e se você nega para mim, te jogo pela janela. Na moral, agora eu não sou leigo, mano, como você quer ser o Júlio, se você não tem emprego? Aê! Sinceramente, isso é mediocridade, por isso que eu vou chegando aqui na humildade. Eu tenho emprego, se meu emprego é improvisado Trabalho não é só você ter uma carteira assinada Vou te ficar, sabe por que, ô vacilão? Cê ia só alugar o rap, mas não aceito, tinha que ter refeição Carteira assinada, sem vocabulário Hoje eu vou dar mais trabalho que empresa sem funcionário Só pra cê entender que o bagu tá louco Vou fazer na rima só tiro nos trocos Mano, o que que tá acontecendo? Fica esperto Você tá mais feio que o Chris play no DJ para os velhos Não tá entendendo? Cê tá fudido Mano, hoje eu vou te matar e ser velho Ultimado pro seu asilo Você que é o Chris e não se extrapola Se trancou com o diretor lá na escola Só que freestyle agora não apele Eu falei que ele não tem emprego, mano Por acaso cê é a Rochelle? Olha esse cara Aí, aí Sem maldade Olha esse cara, tá procurando um abrigo Cê até teria adon se não tivesse comprado rima com perigo Sabe por que? Eu vou te dizer aqui no Free Pena que sua camisa de MC tá escrito Gritski Gritski, faço freestyle no Free Eu vou chegar na rima aqui agora, CMC A Rochelle tem tique de refeição no freestyle Nem com tique de punchline em sua vale Palmas pra essa batalha Mano do céu, velho Os caras tão economizando palmas, velho Qual foi, mano? Solta palmas pra essa batalha E aí? Quem começou? Vocês, eles, né? Barulho para Lucas e ajuda Mike Milrause Mike Milrause Próxima fase, certo? Palmas pra Jato e pro Lucas e Aê E aí? E aí? E aí? E aí?